Alegria da nossa ilha Transcrição e Legendas por Quintena CoMM E aí Manda aí Quantas cabeças hoje é para provar? 25 cabeças Tem que ir fecheadas Já temos eles Já temos eles Para o fim de ayer Destes que eu vou ferrar não Estes são para o ar Tem ali 7 eixos Mas já não sei Tem agora Para mais Tem em São Bartolomão um beijo puto só Vim para a vila E depois vai para cima de mar Pois tem já mais alguns para junho E tem para julho e tem para agosto E tem para tudo Já tem que poderes falá-los Mas já está Até ao fim Muito obrigado Nada obrigado As novas 21 Tem também um canal Hoje vocês vêm para Para filmar Ou é para ajuda só É para ajudar aí Sim Hoje é só para o bacão de lá E precisa pessoal Força é vocês aqui a estar É verdade Ok Bom dia Como é o seu nome Paulo Manuel Azevedo Paulo Manuel? Não Raul Manuel Azevedo Raul Manuel Azevedo Olá Sou Rúlio Ou estou com-te aqui os dois Eu gosto disso Gostas disso? Gostas disso? Gostas da comida ou gostas também de colaborar? Gosto de colaborar com toda a gente Ok isso é muito importante Tens já algum colega no Canadá na América Que lhes mandou alguma visita? Tem amigos Um abraço para eles Um abraço para todo mundo Ok muito obrigado Igualmente Então está aqui a fazer a feijoada não é? Sim senhor É pá isto está aí que é uma maravilha Temos que parar com este semigrantes ver A nossa ilha trabalha assim É de abas É de abas Mais um minuto Está aí um minuto De dentro Não quero Não quero Não queres não quero Já passamos aqui A uns 10 de gals Estou aqui uma pinha em venda Estou puxando Estou puxando E levou aí uma semana e tal a comer galmazel GAL! Estão lindos Uma passagem linda que tem aí Quatro, cinco e mette-me por cima Tapa, cinco e mette-me por cima Tem um monte de barriga Então, é isso? É, o Félicos É, o Félicos É, o Félicos Vestas, o Félicos É, o Félicos É, e hoje, só que os fiquem Vem, é, é... O que é isso? Bom dia. O que é isso? E na primeira curta do Angele oi pá oi pá oi caralho rapaz o rapaz é que ele se foi para trás o rapaz pisa-se ali e ganha um instinto olha que porra olha o rapaz o rapaz é que está deita-se para trás ali olha o cachorro agora o cachorro já o tom delícia e eu não sei o pão e aí e aí eu vou dizer pronto se ele não opera se ele não quer e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o descornado, olha o descornado. Olha o descornado. Olha o descornado. Olha o descornado. Olha o descornado.